Em uma noite escura sobre Belém Uma estrela brilhante subiu E cobriu a terra com sua luz A mais pura donzela A noiva santa Em uma caverna humilde Deu a luz a um filho Durma Jesus, durma pequenino Durma minha estrelinha Estou cantando para ti, meu querido Sobre o teu destino Ela o beijou ternamente E cobriu com um pano Colocou o mar a dormir E começou a cantar baixinho Tu vais crescer, filho Tu te tornarás um homem adulto Tu irás para o mundo Meu filho Durma Jesus, durma oh pequenino Durma minha estrelinha Estou cantando para ti, meu querido Sobre o teu destino Amor do Senhor Amor do Senhor Verdade de Deus E luz da fé Que tu trarás ao teu corpo A verdade viverá E quebrarás as algemas Do pecado Mas meu filho Morrerá no Golgotha Durma Jesus, durma oh pequenino Durma minha estrelinha Estou cantando Estou cantando para ti, meu querido Estou cantando para ti, meu querido Sobre o teu destino Durma Jesus, durma meu pequenino Durma minha luz Durma minha luz Durma minha luz O mundo inteiro está olhando pra ti Com esperança A canção Eu sou a Deus Pai, todo poderoso E a dor do céu e da terra De todas as coisas visíveis e invisíveis Eu sou o Senhor Jesus Cristo Filho único de Deus Nascido do Pai, antes de todos os céus Deus de Deus, luz da luz Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro Gerado, criado, com substancial ao Pai Por que todas as coisas foram feitas O Senhor Jesus Cristo E para a nossa salvação Desceu nos céus E a dor do céu e do céu e do céu De Maria Virgem Que se fez homem Entre nós, todos e pintados São todos milagres Maneceu e foi secundado Ressuscitou ao terceiro dia Conforme as escrituras E subiu aos céus Onde está sentado Com a direita de Deus Pai De gló extension de glória para julgar os vivos e os mortos, que o Seu reino não terá fim. É o Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que nos pede, Pai, que o Pai recebe a mesma Coração e na mesma glória, foi Ele que clamou o Senhor, que nos pede, Pai, que nos pede, Pai, que nos pede, Pai, que nos pede. Pai, que nos pede, Pai, que nos pede, Pai, que nos pede, Pai. Pai, que nos pede. Pai, que nos pede, 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 Pai, que nos pede Amém. 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 Louvai a Deus do céu, aleluia. Porque eterna é a sua misericórdia, aleluia. Oh, piedade de nós, oh Deus, segundo vossa graça, grande misericórdia. Suplicamos-nos, escutai-nos, e tem piedade. Senhor, tende 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 piedade.